Fala galera, beleza? Então a gente chegou aqui na aula final do nosso curso, aqui do nosso site, que a gente construiu do zero até o responsivo. A gente fez diversas páginas aí, deu para trabalhar bastante, mas é assim né, tudo tem um fim e isso é uma notícia boa porque a gente vai começar um outro projeto. Eu ainda não sei exatamente do que, mas com certeza vai ter aí para poder atingir o nosso objetivo do Hora de Codar aí, que é ensinar quanto mais pessoas conseguirmos de forma gratuita ou de baixo custo, tá? Então já peço aí para você conseguir se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilhar com os amigos, já tocar o sinetinha para receber as notificações do próximo curso, seria bem legal aí, uma força que tu está dando para a gente aí. Também na descrição do vídeo tem alguns links importantes como os nossos cursos do canal, o Apoie-se e também o nosso blog que tem bastante artigo relacionado aí ao conteúdo desse curso e também outros conteúdos na área de programação. Então tá galera, o que que faltou para a gente terminar o projeto? Fazer a parte responsiva da página de job, tá? Página de emprego, né? Tem descrição do emprego, descrição um pouco da empresa, dos requisitos mínimos, que é onde o candidato se aplica de verdade. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer primeiro é verificar o que a gente precisa alterar nesse responsivo, tá? Então, como a gente já sabe, a gente vem botando direito, inspeciona elementos, tá? E aperta aqui no celularzinho e ele começa a mostrar a página com os breakpoints aqui do Chrome, que é o navegador que eu estou usando. Então vamos lá ver em 1024, porque o 1440 é basicamente igual ao meu monitor aqui, então não tem nenhum problema, tá? Mas no 1024 eu já vejo que esse limite de largura aqui dessa primeira div do header começa a atrapalhar a gente já, né? Percebam que a cidade aqui já está deslocada do ícone e a ideia é ficar uma do lado da outra. Bom, os elementos começam a se apertar, né? Começa esse espaçamento a ficar meio feio, mas basicamente o header que a gente vai alterar nessa resolução aqui. O tablet, mais uma vez, destruição aqui, acho que a gente tem que melhorar essa largura útil aqui que ele está perdendo, né? Aquele 12,5% que a gente definiu na aula passada, a gente pode parar de usar ele, já vai ajeitar, ó, percebam aqui que está colado aqui no canto da página, tem que ter um respiro, então isso também a gente vai melhorar nesses caras, né? E lá no celular, no mobile, de fato, está tudo destruído e a gente vai ter que começar a trabalhar aqui com uma outra estratégia, que é trabalhar o layout de coluna única, né? Porque não funciona mais ter duas colunas, as informações ficam muito apertadas e não está valendo a pena, o cabeçalho está todo destruído. Então é basicamente isso que a gente tem que fazer aí na nossa página, beleza? Então eu vou começar o código. Então a gente vem aqui no arquivo de CSS do Media Carrier do 1024, tá? A gente vai adicionar lá embaixo uma seção para o job page, que é a página que a gente está mexendo agora. Então a gente vai começar a mexer no header, como eu falei para vocês. Então, job header, job info, div, ó, que começa, que a gente vai mudar o padding left para 1 em, se não me engano, está aqui em 12,5%, né? Então o padding right também 1 em, 2 em, a gente resolve aquele problema ali de ficar muito esmagado das informações, né? A gente vai mexer no wrapper, por que no wrapper? Porque para dar uma margenzinha assim do canto da tela, né? Para aqueles textos não ficarem tão grudados. Então, padding left, mesmo caso ali de cima, só que 2 em, no padding right também, tá? Então a gente também vai mexer no job type, para tirar um pouco da margem lateral dele. Então, job header, job info, job type, que é uma classe, né? E margem left, 5%. E por fim, a gente vai dizer que todas as divs ali do job info, que são aquelas três apresentações do job header, vai ter 30% de largura. Então, width, 30% de largura. Vamos lá dar uma olhada no 1.024. Ó, tô com 1.024 aqui aberto, recarreguei a página. E aí sim, né, galera? A gente tá aqui, agora, o conteúdo mostrando igual nas ilusões maiores, né? Só que aproveitando mais da área útil que a gente tem aqui nesse cabeçalho, tá? Outra coisa é que agora percebo que descola um pouco da borda, a gente botou esse padding no wrapper. Então, resolve em partes isso também, tá? Então, aqui no breakpoint 1.024, tá ok. Então, vamos ver se no tablet a gente vai precisar mexer em alguma coisa diante das alterações que a gente fez aqui no 1.024. E perceba que o header tá ok, não tá feio, né? E aqui, a gente colocou aqueles espaçamentos no wrapper, acabamos resolvendo também esse cara aqui no tablet. Então, beleza, mais um ponto pra gente, a gente não precisa mexer aqui nesse, nesse breakpoint, tá? Então, a gente vai aqui pro mobile. No mobile, tá destruído o header, né? Vai ter que mexer. Aqui também, falando aqui, a gente vai ter que fazer aquela tática de trabalhar com uma coluna só. Então, nem vamos perder mais tempo olhando, já vamos colocar a mão na massa. Então, a gente acha aqui a divisão de 5, 7,6 que a gente tá trabalhando e lá no fim, a gente separa a sessão pro job type. Aqui, abre, job type. Aliás, a sessão pro job page, né? Não, job type. Tá? Então, a gente vai passar o job container pra largura de 100%, porque ele deve tá com 70%, se não me engano. Então, a gente aqui, a gente corrige aquela parte do main, né? Então, a gente também mexe o aside, que é o companhia em full container, pra largura de 100%. Tiramos o padding, que não vai precisar, só vai atrapalhar o layout. Então, o padding top, zero. E o padding left, também zero. Percebam aqui que é padding top e padding left, tá? Então, vamos dar uma olhadinha como é que já tá isso. Recarreguei aqui e percebam que essas, a do main, né? A coluna do main tá ocupando 100% e a coluna do aside também. Então, tá um pouco mais resolvido o nosso layout, mas percebam que tem uma margem desproporcional aqui em cima, tem uns detalhezinhos aqui que também não encaixaram. Então, vamos resolver isso agora, tá? Então, pra gente corrigir o resto, job header, tirar aquela margem um pouco grande ali no top, a 4M, compatível com a fonte aí que o dispositivo tá utilizando. Então, agora, arrumando essa margem top aí, a gente vem no job header, no locality e dá um display block nele. Pra que que vai servir esse display block? A gente vai tá colocando ele pra ser exibido na outra linha e não junto do ícone. Ou seja, aqui a gente vai tá quebrando a linha pro ícone ficar deslocado e não ficar muito espremido ali no layout, a cidade e o ícone, né? Que é só o infit ali que a gente tá fazendo. Então, agora também tem que fazer o job header aqui, o job info, as divs dele, tem que ficar com altura de 100%, porque senão a borda ali, ela vai ficar um pouco menor do que a div, já que a gente reduziu o conteúdo, né? Tipo aqui de uma pra outra linha, então ele tem mais altura. Então, se a gente coloca esse 100% aqui, a borda automaticamente ganha a altura toda da div, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer, aqui nesse job info mesmo, mais no job type, classe job type, a gente tem que botar um padding top, 35 pixels, pra descolar ali de cima, pra ela não ficar alinhada na altura da div que ela tá, essa div aqui. Então, a gente vai colocar um padding top, pra ela ficar centralizada, tá? Outra coisa que a gente não vai precisar mais, é que tem um write ali nesse company info container no job type desse cara, como a gente mudou a estratégia pro layout de uma coluna só, esse write é desnecessário. Então, a gente coloca ele pra zero pro layout conseguir se acertar, beleza? E também, no apply btn, mais uma vez, por causa dessa questão aí da mudança de estratégia de colunas, o elemento que tá embaixo dele foi colado, então a gente vai adicionar uma margem btn, em 3n. Assim, o layout fica correto, tá? Então, vamos lá recarregar o projeto. Ó, tô aqui com o projeto recarregado, tá? Como vocês podem ver aqui, a gente mudou aqui display block, então tá o ícone em uma linha e o texto em outra, o resto permanece igual, né? Aqui a largura, a altura 100%, daí dá essa border aqui, toda a altura da div que ela tá, né? E o conteúdo aqui com texto, tá tudo certo, não tem que se preocupar com nada. E aqui também, encaixadinho no layout, botão de candidatasse também, como eu falei pra vocês, a gente dá uma arrumada. E é isso, galera. O projeto está finalizado. Esse nosso projeto aqui do Job Finder. Então, eu queria agradecer a vocês aí, a companhia, até o final desse curso. Queria reforçar assim, mais uma vez, conhecer alguém que quer melhorar seus skills em HTML, CSS, ou deseja aprender, compartilhem o curso, é bem importante pra gente. E fica ligado aí no canal, que tá vindo projeto novo aí, com certeza, beleza? Então, te espero no próximo projeto, já que esse chegou ao fim. Valeu! Tchau!